Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que fã invade palco de João Gomes e surpreende. Mas onde é o assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Pois é, rapaziada. E antes, meu dia, o assunto do vídeo eu gostaria de deixar uma música de Cezinha Melo, ela que tá viralizando nas redes sociais. O nome da música é Volta, Rapariga, Volta. Só lá no aplicativo do Kawai ela já consta com quase 2 milhões de visualizações, além de ter viralizado nos Reels lá no Instagram e no TikTok também. Vou deixar um trechinho dela aqui pra vocês. Pois é, rapaziada. É esta música aí que é de Cezinha Melo. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês passarem lá e dar aquela velha conferida, porque essa música é muito top e com certeza estamos diante aí de uma das grandes revelações do Piseiro. Mas deixa aqui embaixo nos comentários o que foi que vocês acharam dessa música, se você gostou ou não gostou. A outra notícia que eu vou mostrar pra vocês é envolvendo o João Gomes, onde um fã invadiu o palco e surpreendeu. O segurança tentou segurar o cara ali, mas não. O João Gomes deixou o cara cantar, velho. O cara surpreendeu. O João Gomes dançou também. Eu achei muito interessante. E daí, como eu posto lá no meu Instagram, as pessoas perguntam o porquê do sucesso de João Gomes. Eu tenho que explicar pra vocês ainda, porque quando um cantor que nem João Gomes, que vem crescendo na carreira pelo seu talento, porque se você não tiver talento, você também não sobe na carreira por sua humildade, velho. Não tem jeito. As pessoas abraçam e acontece isso que vem acontecendo aí em sua carreira. Vejam o vídeo. Vem, vem, vem. Vem, vem. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, João Gomes deixou o fã subir no palco e cantar juntamente com ele. Deixa aqui nos comentários se você teria coragem de fazer igual esse rapaz fez aí de subir no palco, pois seu comentário, ele é muito importante. E a outra notícia ainda é envolvendo o próprio João Gomes. Qual o seu nível de fã por uma pessoa? A cantora Bruna Magalhães, ela foi lá, cara, andando na rua, falando sobre o João Gomes, que ela era fã e tal, velho. Esse vídeo me chamou muito de sensação, eu dei muita risada quando eu vi e eu gostei demais. Veja esse vídeo também. Alex, toque o amor da minha vida agora. Eu amo o João Gomes, minha gente! Eita, eu amo o João Gomes, eu amo o João Gomes, eu amo o João Gomes, minha gente! Eita, eu amo o João Gomes, eu amo o João Gomes, eu tô fazendo a pesquisa, eu amo ele! Eu vou lhe apresentar a ele, gente, eu amo tanto ele, as ruas tem que saber que eu amo ele. Esse cantor aqui, aumenta aí por favor, assessorias. Pois é, rapaziada, e eu vou fazer mais uma pergunta pra você, caro telespectador. Qual o seu nível de fã pelo cantor? Deixe aqui embaixo nos comentários. Bom, gente, muito obrigado por vocês assistirem até aqui, espero vocês no próximo. E não se esqueça de assistir esse vídeo, tá aparecendo aqui na telinha que eu trouxe mais cedo. Um falando sobre Brisa, está, e o outro sobre Romeu. Um abraço e até qualquer momento. Um abraço e até aqui.